Quase 9 mil pessoas no Brasil, 600 escritórios, 2.500 funcionários e quando a gente acredita mesmo nas coisas, trabalha duro, sem atalho, a gente chega lá. Então é uma honra enorme estar aqui e a gente está abrindo capital, é um passo importante para a gente se conectar com os maiores investidores do mundo, trazer todas as melhores práticas que podem existir mundo afora e deixar a nossa empresa ainda mais forte. Nesse momento, a gente só está começando a nossa trajetória, é só mais um passinho. Então me lembro quando a gente fez a operação com a Act lá em 2010 e acharam que a gente havia chegado no topo, depois a gente fez a operação com o Martim em 2012, depois a gente fez a operação com o Itaú e é só mais um quilômetro. Então, convicção nossa que o projeto só está começando, que a gente vai ter muita coisa bacana pela frente. Isso aqui é a minha vida, é a nossa vida, na verdade. Eu chegaria aqui se eu não tivesse sócios maravilhosos, uma esposa maravilhosa aqui. Eu acho que sou muito bonita. Bom, gente, vamos lá. o bachóra